Cara, eu tô vendo aqui algumas troféus, algumas medalhas. E best. O que você considera especial que você pode destacar pra gente? Eu acho que eu separo aqui. É, 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 estamos chegando lá. É, 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 é. Olha lá, 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 olha lá. Olha o ovo, olha o ovo. Ele sentiu, ele sentiu, tá ligado? Vamos lá, então. Conhecemos o setup insano do Gaulês. A gente tá falando aqui de quanto? Quanto setup? 200k? 200k pra mais, né? 200k pra mais aqui no setup do Gaulês. Gal? Gal? Vambora. Ei! Que isso? Fala, galerinha! Como vocês viram aí, a gente tá indo pra Casa do Gaul, vai dar mais ou menos umas duas horas. E ainda estamos aqui no estúdio, ainda tá bem cedinho, tá bastante frio. Começando o Cabum na estrada. O que que vai ser o Cabum na estrada? O Cabum, junto comigo e junto com vocês, a gente vai tá conhecendo os maiores, os melhores, tudo que tem de incrível nos setups dos influencers, dos... Não, mas aí a Cabum não vai em qualquer um, né? Vai só nos patrocinados pela Cabum, né? Imagino. Caralho! Aí, é uma parada maneira pra gente acompanhar, hein? Foi no Gaul, deve ir no Alonzoca também, que Alonzoca também é patrocinado pela Cabum. Hayashi, assistiremos todos. Todos. ...streams daquela galera que você gosta de assistir. Então, hoje começando muito bem com o Gaul. A gente vai lá pra casa dele agora, vai dar um se você quiser. Aqui, ó. ...dessa história aí, ó. Ele mata no peito. Tem muita coisa legal lá no setup dele que eu já sei. Alguns colecionáveis, mas... Só se quiser também. ...dessa curiosidade e tenho certeza que pra vocês também é o que ele utiliza pra poder fazer toda a stream dele, né? Já que o canal do Gaul rola aí durante 24 horas, então a gente vai lá conhecer... Cara, eu sou muito curioso com isso. Eu não sei como é que funciona o meu irmão. Então, esse é o Cabum na estrada e eu conto com vocês. Bora lá pra essa viagem. Bora, vambora, vambora. Cabum na estrada. AD, né? Um ADzão, né? ADzão da Cabum. Cheguei aqui na casa do Gaul e de longe já dá pra perceber o que é a casa do Gaul, porque, cara, uma coleção dessa daqui poucos têm, na verdade. Acho que só o Gaul tem tudo isso daqui. A gente também vai dar uma passada aqui, entender o que ele gosta de cada coisinha aqui. O pão especial é pra ele. Só que agora eu preciso ir aonde as coisas acontecem. É enorme, né? Vem o Gaul todo santo dia nas lives e é numa porta que tá aqui na minha frente. Essa aqui é uma sala de stream pros amigos dele virem, fazerem as lives também, fazer todo mundo junto. Só que a principal tá aqui na minha frente. Vamos lá que o Gaul tá ali. Será que eu vou atrapalhar alguma aula? E o pior é que aqui não é o setup dele. Aqui, pelo que eu vi no vídeo que ele mostrou o apartamento, é tipo um Alan Housezinha pra quem for lá, né? Tipo, quando o BT vai lá, o Liminha, os caras, né? É tipo onde tem uns PCs secundários, né? Live? Será que ele tá ao vivo? Não sei. Vamos tocar aqui, cara. Espero não atrapalhar o Gaul. É Trengão! Olha o homem aqui. E aí, Gabriel? Tô atrapalhando alguma live? Nada, nada. De boa? De boa. Tá rolando live, mas tá atrapalhando. Gaulês que é amigo do programa, né? Já fiz algumas gravações com Gaulês. Olha. Calma. Vamos ver nesse... É que essa visão aqui, provavelmente, ele não vai mostrar. Essa visão aqui, dá pra ver muita coisa. Atores pagos, né? Ó, caralho, a quantidade de PC, filho. A quantidade de tela, moleque. Não, isso aqui não é... Não são objetos, né? Isso aqui é uma tela, né? Que ele coloca as paradas, né? Aquela que fica atrás dele. O quê? Toda uma estrutura. O campeonato tá rolando na Alemanha, a IEM, e aí o Liminho e o BT que estão transmitindo. Mas é de LED, né? Direto de lado, pra fazer DRL. Coisa linda. Tem alguns participantes brasileiros nesse campeonato? Tinha até ontem. Mas aí, assim, a gente foi vendo. Chegou nos playoffs, que são os seis, né? A gente ficou no top 8 ali. F. Top 7, 8 ali. F. Quero saber um pouco mais de você também, do que tá acontecendo com o CS brasileiro, como tem sido o seu fim. Não, não toque. O cara achou que ia ser uma gravação feliz, divertida e tem que falar de CS. Tá destatando com o Gal, porque acho que não teria rito melhor destatado. Esqueça essa merda ali, pô. O que eu tô vendo de setup aqui é um absurdo. Fala de CS, não. Gal, a gente vai tá fazendo algumas imagens pra mostrar pra galera, só que isso aqui tudo é incrível. Porque pra estrutura que você apresenta hoje pra galera, eu imagino que você necessita de algo de fato top, assim. Só que eu acho que não começou assim, né, Gal? Não começou assim, não. Cara, eu não sei. O cara já falou do CS. Agora vai tocar na história do Gal. O cara quer fazer o Gal chorar. Eu não sei se algum dia eu vou assistir aquele primeirão lá. Eu não sei se foi no Podpal ou se foi no Flow. Eu acho que foi no Flow, né? Pô, que é o mais famoso do Gal Leis, né? Que ele conta tudo, chora. E o cara... Um dia ainda assistirei. É porque eu não sou muito do podcast, de assistir podcast, né? Ou ouvir, no caso, né? Mas um dia eu vou assistir, barra ou ouvir, porque o dele dizem que é muito pica. Mais ou menos de como foi o seu primeiro setup pra sua primeira live, mais ou menos como que era. Tenho, foi um PC, foi em 2018, né? Ali em janeiro de 2018. E era um PC que eu tinha montado em 2012, mais ou menos ali. Então já era um PC antiguinho quando você começou a fazer. Já era um PC de seis anos, assim. Eu lembro que tinha muita... Dava alguns problemas, assim. Várias vezes começava a live, aí dava duas, três horas de live, dava a tela azul. Aí tinha que reiniciar a live, assim. E o pessoal tava até acostumado, né? Então como era madrugada... E o Liminha lá? Até quando a live caiu, aconteceu alguma coisa, o pessoal sabia que tinha sido tela azul. Cara, isso é legal porque... Assim, a gente vai acompanhando há muito tempo, você fazendo uns conteúdos. E isso é legal porque a gente vai vendo a melhora de questão de som... Ué, o Gal é leicas? De imagens. O Gal é leicas? Porém, a essência permanece, né, Gal? Você sente que mudou muita coisa pra você internamente, assim, de como você fazia as primeiras streams, como são, hoje em dia, transmissões... Cara, eu preciso pausar pra contar uma história que tem a ver com o Gal. Desculpa. Você que tá no YouTube e a vida, você não quer ver pausando, né? Você só quer ver o vídeo. Eu já fiz duas gravações com o Gal Leis. Tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, assim, teste a tete, né? Eu me lembro, NBA House 2021, ou 20, não me lembro agora, em que ele foi convidado pra fazer um quadro comigo no NBA 2K, né? Não sei se vocês lembram, tá lá no canal dele, tá no canal da NBA também, pra quem quiser pesquisar, o Jota do Velho Testamento. Nós jogamos, né, no mesmo time, e ele afundou o meu time de uma maneira, tipo, surreal. Tá ligado? E olha porque ele já gostava de 2K. Tipo assim, a gente perdeu todos os jogos pra máquina de uma maneira, assim, caixapante. Passava a bola pra ele, ele... Nossa! Tipo assim, não deu pra carregar o gordão. Não deu, não deu. Eu try hard day, fiz de tudo. Foi até a final que a gente, tipo, a gente meio que tava dando predicts na final, né? Que era Phoenix contra o Milwaukee, acho que 21, né? Então, assim, a gente tentou... Eu tentei... Eu tentei... Tipo assim, o único jogo que a gente ganhou foi o jogo que eu joguei de armador, né? E aí eu joguei controlando o Crispo e tal, e aí a gente conseguiu ganhar. Só que, assim, a gente foi humilhado pela máquina de uma maneira do que a gente desvista, tá ligado? Então a gente tentou. E depois, em outro ano, a gente jogou também na NBA House, mas aí foi presencial, né? Essa que a gente jogou a final foi aquela NBA House que foi, por causa da pandemia, foi uma NBA House de casa, né? E aí, na seguinte, a gente jogou de novo, só que aí presencial lá na NBA House. E aí foi maneiro. Ali a gente ganhou alguns jogos, assim, e tal, e foi maneiro. Ele já tava mais viciado também no 2K. Foi da hora. Pô, e o Gaules, mano? Pessoa surreal. Bizarro, assim. Todas as vezes que ele me encontrou, a gente se encontrou depois também lá na... Eu acho que... Na BGS, eu acho. No stand da Twitch, a parada assim. A gente ficou conversando há um tempão. Tem todos... Quem acompanha no Instagram, fez histórias, né? Ele é um cara, tipo, surreal mesmo. Tipo, é uma pessoa absurda, assim. Que você... Pra muita gente que acha, né? Eu tinha essa ideia quando eu era mais moleque. Essas pessoas são inacessíveis, assim. Pô, tá ligado? São níveis que, tipo... Tu parar pra conversar, a pessoa não vai... Pô, estrelinha. Tem alguns que são estrelinha. Não vai trocar uma ideia. Não vai perguntar como você tá. Não vai te reconhecer, tá ligado? Mas ele... Ele é isso tudo mesmo. Se você acha que o Gaules é pica, eu venho aqui e te confirmo. Ele é pica mesmo. De fato, ele é. Comitindo campeonatos internacionais, até basquete, transmite muitas vezes várias coisas. Kings League, que, pelo amor de Deus, foi sensacional. E aquilo foi sensacional. Você sente que dentro de você mudou alguma coisa? Apresentando as lives, fazendo as lives? É o mesmo sentimento, assim, né? 48 nessa porra. Aí é isso. Eu não era um contador, uma webcam, um editor. E agora... Tamo junto, o Lucão. O Lucão, inclusive, né? Tem várias coisas. Não é só um contador, mas assim, continua sendo eu... O Lucão vai lembrar que eu pedi até um salve pra ele, da As B House, né, Lucão? Do Galo. O pessoal fala assim muito, ah, é um estúdio e tal. É nada, é um quarto dentro de casa com uma estrutura profissional, mas é o que sempre foi. Vamos mostrar um pouquinho do seu setup aqui. Quando você tá fazendo a sua live principal, por exemplo, se for que é agora, a gente tá vendo aqui a transmissão de um campeonato. Você tava sentado aonde? Pra poder interagir com a galera, poder falar com o Liminha, que tá lá remotamente. Esse aqui é o setup hoje principal. Esse aqui de... Que tem... É o... Ei, ei, ei! Para, para, para! Aí, pausar de novo. Caralho, eu tava falando de três... Eu tava falando de três telas aqui, Lucão? Pô, filho, a gente tá falando aqui... Ô, Remerson... Eu vou tá na BGS, Remerson, esse ano de novo. Pô, a gente tá falando... Caralho, tem três... Tem dois notebooks. Uma, duas... Três, quatro telas. Porra, a tela na vertical, ela... Ela agrega... É que eu não tenho coragem de ficar... Porque se você botar a tela na vertical, já era, tu não usa mais nada. Mas por um tempo eu usei a tela na vertical. Deixa eu tirar a minha câmera pra você ver legal. Por um tempo eu usei a minha tela na vertical também e é muito bom. É muito bom. Só que como a minha tela aqui, ela é 4K, ela é um monitor de 28 polegadas 4K, ela é gigante. Então aqui ela não precisa ficar na vertical pra eu conseguir ver tudo. Vocês estão aqui na outra tela? Tá lindo. Tá coisa linda. Beleza? Tá coisa linda aqui na outra tela. E tipo assim, pra mim não precisa ficar na vertical. Mas, pô, a tela na vertical, ela agrega muito. Porque ela ajuda muito a visualização das paradas. Pô, a Alienware chegou junto, né? A Alienware chegou junto, né? Então é um só computador. Só essa cadeira aí, filho. Tem a parte ali do Stream Deck. 50K só na cadeira. E aí, dois monitores e a minha câmera, sabe? Aí, Lucão, aí, Lucão. Aí, Lucão. E aí, dois monitores. Aí, Lucão. Aí, Lucão. O curvadinho dele. Olha o curvadinho dele, Lucão. Olha o curvado do homem aí, ó. E a minha câmera, sabe? E a iluminação. Então, eu faço o Stream, sempre fiz e acredito que vou continuar fazendo com um PC. Com um PC só. Eu faço com um PC só também. Você tem um PC só pra live e um pra jogar? Não. Você faz tudo nele. Tudo num PC. Caraca, cara. É aí. Cara, usar dois PCs deve ser difícil. Continua fazendo, tá certo? Cara, pra jogar CS... Você joga aqui também? Também. Tudo aqui. É tudo. É assim. Eu preciso ser sincero, tá? O nosso cameraman é do Valor. A gente percebeu o que você pensa do Valor também daqui a pouco. O novo é PC. É aquele tipo de jogador que o teclado é aqui e aqui o mouse é aqui. Eu tô vendo que no seu espaço aqui você não é esse tipo de jogador. Não. Você não tem esse espaço aqui. Poderia ter, mas é o seu jeito de jogar. Isso vem desde os primeiros CS, né? É, eu acho que é melhor... Mas pergunta, agora eu te pergunto. Tranquilo. Não, não, não. Ué. O Lucão. Ué. Mas aí, né? Ué. Aí não tem como. Se falar que tem gente nas costas, acabou. Morreu. Morreu. Se falar que tem gente nas costas, até ele dar o flick, fudeu. Só se ele tiver com DPI 2.500. De lan house, assim, que não tinha um espaço. Não tinha muito espaço. E se fosse remar aqui, batia no gabinete que ficava do lado. Então, assim, hoje, apesar da mesa, o espaço ser tudo muito grande. Mas eu ocupo pouco espaço na mesa. Tem aqui o monitor principal. Ah, esse aí que é o monitor principal, né? Obviamente que é o principal. E pra poder ir fazendo. Cara, legal. Essas outras telas aqui. A eleição pra... Ainda sempre pode fazer. Cada um, não, então. Cada um, uma coisa. Aqui é o PC principal, hoje, onde eu faço a live, faço as transmissões, gameplay. Tudo do dia a dia, quando eu tô em live, é nesse PC. Caralho, moleque. Ô, Lucão, esse não... Pô, tá idêntico ao gabinete que eu comprei, mano. Muito igual, mano. É muito igual, pô. Live, faço as transmissões, gameplay. Tudo do dia a dia, quando eu tô em live, é nesse PC aqui. Esse PC é o PC de... Como se fosse um servidor de... Do rerun, né? Então, quando eu não tô transmitindo, quando... Cara, eu não sabia que tinha que deixar o bagulho ligado pra passar o rerun. Eu passo a live pra esse PC aqui, pra ele continuar. Até porque esse PC, por exemplo, outras pessoas conseguem hoje acessar e controlar o que que tá passando no rerun, se tem alguma transmissão, alguma coisa que eu não tô fazendo. A gente, como aqui em casa, eu construí uma estrutura que tem... Uma estrutura? No break, tem gerador, tem internet... Não pode parar, né? Não pode parar. Então, tem duas internets que, né? Que da Oi, que atende, né? Simultaneamente, se acontece algum problema com uma, a outra já sobe na hora. Então, assim, a estrutura... Não, mas assim... Eu tô dizendo que eu não sabia que tinha que ficar transmitindo como se eu tivesse ao vivo, tá ligado? Tipo assim, eu achei que era uma parada meio que setar direto na Twitch, tá ligado? Tipo assim, ah, Twitch, eu quero que, tipo, retransmita essas minhas lives aqui. Só que, pelo visto, é tipo vídeo, né? Que tu fica transmitindo, né? Inclusive, tem um cara que ele deve pagar muito bem pra ficar botando os conteúdos lá um atrás do outro. ... em outros lugares. Então, a gente decidiu, em vez de deixar remoto, deixa aqui em casa. Que é muito difícil, assim, acabar a luz... Não tem como acabar a internet, essas coisas. Então, aí esse é o PC, né? Do servidor, como se fosse o servidor remoto de rerun. Tem um notebook, que é onde eu tô fazendo o canal também 24 horas no YouTube. Então, ali eu deixo, né? Rolando os conteúdos que tem uma... Do servidor que fica ali atrás. E tem um outro notebookzinho, que é o que cuida da iluminação e do telão. E esse notebook grandão é quase que a mesma configuração do meu computador. Só que aí ele é o meu notebook pessoal de stream. Que quando eu viajo, eu levo ele e tem as mesmas coisas que tem no meu PC. Então, hoje eu consigo fazer stream de qualquer lugar. Isso é muito bacana, porque assim... Você tem um PC principal que você falou que você gosta, que é isso que você vai levar pra sempre. Aumentou muito a estrutura, mas você sabe exatamente o que tá acontecendo em cada coisa. Porque você é o cara, tem que tá passando... Ah, sabe, sabe. O que passa na sua cabeça tem que tá sendo transmitido pra galera também, né? Não tem nada assim, eu posso dizer que não tem nada meio que avulso. Sabe, cada coisinha que tá aqui tem uma finalidade... Pô, mano, é entente que o meu gabinete... Tá tudo funcionando assim, porque realmente cada um tem a sua finalidade. Você mudou pra cá não faz muito tempo, né? Todo esse cenário aqui, ele é novo assim, comparado ao tempo que você tá na internet. Eu quero saber como que foi pra você desenvolver isso aqui, se foi tudo ideia sua. Se esse painel de LED aqui atrás, com esses colecionáveis, que é um perfil seu também, né? É algo que a gente via também nos cenários antigos. Se isso veio de você, se teve uma galera que te ajudou, como é que foi pra bolar todas essas ideias? Porque ficou, cara, sensacional, legal. Ah, cada vez assim, né? Eu mudei do kitnet, eu mudei pra um outro apartamento que era o alugado, né? E aí eu resolvi fazer um cenário que era muito parecido, né? Era muito parecido. Com o cenário, que é esse aqui, inclusive, né? Que é pra não perder a identidade visual, né? Que era muito parecido com o do kitnet. E aí quando eu vim mudar pra cá, eu pensei assim, putz, o que eu posso fazer? Porque o pessoal fica na expectativa, né? O que ele vai fazer? Será que vai remontar o do primeiro, o do segundo? E aí eu tive a ideia de falar, putz, eu vou investir numa coisa que é muito difícil, né? Que é um telão onde você pode costumizar de competir. Então eu posso, né? Tá... Então, é claro, né? O que ele falou. Tipo assim, claro que fica assim, fica uma nostalgia que às vezes ele bota a parada de fundo que sempre foi. Aí se ele tá jogando alguma coisa especial, ele bota... Eu já vi, por exemplo, passar replay do CS quando ele tá fazendo transmissão e tal, né? Então eu acho que o telão, no fim das contas, ele é o melhor dos mundos, assim. Tá ligado? Que eu acho que fica muito melhor. Mas, mano, o preço disso aqui, pra ter essa qualidade e de energia, deve ser surreal. Surreal. Se era da primeira casa, da segunda... Se tá passando algum campeonato, eu posso colocar... Aí deve ser pior do que ar-condicionado. Então, essa parte de colocar o telão, eu acho que foi algo que é diferente de um Promaquia, é diferente, né? Da tela verde ali, que você pode colocar as coisas. Mas, assim, tem muita gente que, inclusive, vem aqui filmar tudo e a pessoa olha e ela acha que realmente as coisas estão ali. É, porque fica meio que num 3D. Que legal. Então, eu acho que essa foi essa ideia do telão, foi algo que eu tive. E aí, a parte, né? De iluminação, algumas partes... Porra, esse... Pô, muito gostosinho, né? Alô, Charlotte Hornet, né, velho? Ela ajudou a fazer. Ela fez o quarto da Letty. Eu planejei que eu queria fazer tudo aqui nesse quarto, né? Essa colmeiazinha, né? Ela fez o quarto da Letty, mostrou, falei, putz, ficou tão legal. Faz, né? Junto com as ideias que eu tenho aqui das coisas que eu preciso. E aí, então, tinha algumas... Alguns... Como se fosse... Alguns requisitos que eu falei, ó, vai precisar ter um telão no fundo, vai precisar ter uma mesa... Cara, eu vou te falar. Um dia a gente vai chegar lá e tudo, tá ligado? Alanzoco, o que é isso na tua mão? Estamos chegando, hein? O Gaulê já sentiu. O Gaulê já sentiu que em 2022 eu tava lá, no prêmio com ele. Ele, caralho, o que é esse maluco que tá aqui? Caralho, do nada? Aí, Lucão, fala pra ele, Lucão. Caralho! Quem é esse doidão que tá aqui? O meme do palhaço, no meio dos... É... Chegaremos lá! Chegaremos lá! Agora, piadas à parte. Isso que eu mostrei aqui é o prêmio de finalista, né? De melhor streamer do ano. Agora, piadas à parte. Cara, eu acho que se eu ganho um patrocínio da Red Bull, da Monsta, qualquer uma, e eu tenho uma geladeirinha dessa aqui, eu dou seis meses. Seis meses eu vou de base. Alguns requisitos que eu falei, ó, vai precisar ter um telão no fundo, vai precisar ter uma mesa que desce as medidas... Vai precisar ter um retorno assim, 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 vai precisar ter essas coisas. Nossa! E aí, dentro desses requisitos, aí, ela montou. E não só de setup, né? Tem uma caminha especial aqui também, né? Pra companhia. Legal. Cara, você falou que, dependendo do campeonato, você acrescenta alguma coisa aqui pra dar identidade e tal. Mas o que daqui você não permite, de jeito nenhum, que fique tampado, que não apareça, o que você mais tem um carinho aqui que se fala, isso aqui tem que tá visível porque mexe com você, assim. Eu acho que, no geral, assim, hoje, no geral, né, tem muita coisa e a adição nova mesmo foi o capacete... Falta essa cama pra Luna? Pô, a Luna tem uma caminha, pô! Vai ver! Eu vou perturbar ela agora, mas ela tem a caminha dela. Ela fica, ela fica deitadinha, pô, aqui do lado, né? Tá reclamando, tá? Tá reclamando, tá? É, pediu pra mostrar. E reclama, e reclama, e reclama. Só que ela fica em cima da cadeira aqui, da minha outra cadeira, né? Que eu não joguei fora e não vendi por causa dela, que ela gosta de ficar aqui comigo. Aí eu deixo ela ali em cima da cadeira, nessa caminha. Mas eu vou montar um esqueminha pra ela. Eu já tentei botar no chão essa cama, ali embaixo do armário, só que ela não gosta. Ela gosta de ficar... Deixa eu ver se você tá aí ainda. Ela gosta de ficar me vendo, tá ligado? Assim que entrou aqui nessa casa nova tudo. Então, o capacete, né? Ele é uma réplica que foi feita pelo pessoal. Olha esse capacete do Sena. E a viseira é original usada por ele e assinada por ele. Então, a gente fez um... Nossa, que sensacional. Conseguiu fazer um negócio legal. Esse capacete hoje é meu xodô. Mas não tem nada, assim, né? Eu acho que é o conjunto todo que fica muito legal. Cara, vou sincero pra você. Eu só tinha visto o capacete do Sena e imagens em TV e tal. Quando eu entrei aqui e o vídeo de perto, eu dei uma arrepiada, assim. É legal, né? É muito icônico, né? Não tem jeito. Pô, bacana, cara. Tem de fato muita coisa. Você lembra de todas as coisas que estão aqui? Qual foi a primeira coisa que você conquistou? A gente tá falando... A gente tá falando aqui de, pô, 10 casinhos uma cartinha dessa aqui, pô. Isso aqui é o mínimo. A gente tá falando no mínimo. 10 casinhos pra começar a brincadeira. Pra mais. É uma coleção? É tipo assim, você tem o capacete do Sena, você tem coisas sensacionais, coisas muito icônicas. Caralho, muito... É uma coleção pra você? Você, tipo assim, busca aumentar isso aqui com coisas icônicas? É uma coleção ou você só vai acrescentando conforme vai acontecendo? É uma linha do tempo, assim, né? Aqui, por exemplo, você tem desde a shuttlezinha que tá na sala da tribuneira, a física dela, né? Que foi o primeiro computador móvel que eu tive pra levar nos campeonatos, tudo. Você tem um artigo que foi a primeira vez que, né? Que tinha um artista de rua que tava fazendo, né? Bacana. Fazendo, é... Esculpindo coisas em madeira. Eu pedi pra ele fazer um tribo gaulês e ajudei ele, né? Com dinheiro. Então, o primeiro capacete do Sena, que a Letty tinha me dado, né? Que tava no outro, hoje tá na tribuneira também. Então, assim, o primeiro cheque de 2004, que a gente foi campeão da Latin Cup no Peru. Então, tem várias coisinhas que vieram e que estão... Que eu acho que vai contando um pouco essa linha do tempo, né? Também a primeira réplica do Sena, que tá aqui atrás. A Luna tá me olhando ali até agora. Puta pô, tô levantando ela, tá? Então, tem os prêmios, né? Do prêmio do esporte também, né? E tem um monte de coisa, assim. Acho que é o legal, a placa do YouTube de 100 mil inscritos, né? Então, acho que, assim, tem várias coisas que vão contando uma linha do tempo. Qual foi a mais recente que entrou aqui, por último? Por último, aqui, eu acho que teve essa parte, né? Algumas premiações, né? Cara, a quantidade... Ih, cachorrinho! A quantidade de AD, tá ligado? É muito foda, pô. Miau, 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 au, au, jota! Ô, jota! Ô, jotinha! Não sabia que essa energia do Gaules era no gato? Zelão da energia que fez o serviço aqui em casa. Tem o serviço na casa dele, no currículo. Faz o L. Aí é foda! Aí é uma... Acho que disso aqui tudo, assim, dos itens mais legais que entrou, um dos últimos, foi a camisa da seleção com o Ronaldo, né? Que aí, tá ali um pouco... Quando a gente fez o Fenômenos Podcast, aí o Ronaldo, ele entrou pra tribo ali e ele mandou essa camiseta, que também eu tenho a versão dela, né, física. Então, acho que foi um dos últimos itens, assim, adicionados. Cara, esse vídeo com o Ronaldo foi loucura. FFPS no controle, né? FFPS no controle. Você, raiz, teclado e mouse. Já te passou pela cabeça tentar no controle? Mano, eu não consigo jogar jogo de tiro no controle, pra mim não funciona. É absurdo quem consegue jogar. Quem joga não? Eu não consigo ter precisão nenhuma nos analógicos ali. Você já tentou? Consegue? Eu jogava na época do Nintendo 64, né? Aquele 007, Bondenai, assim, quando tinha... Mas hoje eu tenho muita dificuldade também, assim. É prática, né? Então, quem joga no controle, fala que não consegue usar teclado e mouse, e quem joga no teclado e mouse não consegue usar. Mas eu acho que é a prática do dia-a-dia mesmo. Cara, eu joguei um pouquinho de Black no PS2. Um baita jogo. Mas nunca deu certo. É um costume que não adianta. Tem que mostrar tudo, tem que mostrar o resto. Cara, se tratando de setup aqui, de tudo que você tem. É, são periféricos excelentes que tem aqui. Mas tem algo que você precisa fazer upgrade? Você tá vendo? Pô, eu tô vendo aqui a mesinha dele. Porra, a minha mesinha, comparada à dele. Minha mesinha de som. Deixa eu ver se eu conseguir puxar. Porra, mas se bem que se eu puxar aqui, é capaz até de cair tudo. Calma aí. Se desligar a live, galera, foi porque eu tô tentando puxar aqui. Olha a minha mesinha de som comparada à dele. Bagulho que cabe na mão, tá ligado? Pô, mas eu vou te falar, mano. Pra quem tá começando, essas paradinhas fazem toda a diferença. Tipo, uma mesinha de som. Pô, e o string deck, mano, é uma parada que muda a vida, né? Eu tô vendo o string deck dele aqui, ó. Pô, o string deck é... O string deck ele leva pra outro nível, tá ligado? O que eu preciso, de fato, comparado a esse aqui, tudo, né? Mas assim, o que eu preciso é duas coisas que eu tô vendo e eu tô falando, quero. Primeiro, a televisão na parede. Tá faltando. Pra deixar aqui o NBA League Pass o dia inteiro. Ah, futebol. Futebol, caralho, cara. Tô falando de esporte de verdade. NBA, porra. E a câmera, tá ligado? Hoje vocês estão vendo uma câmera diferente aqui. Tá agradável? Pra você estar melhor. Melhorei a iluminação, porra, toda. Antes era assim, ó. Antes era assim. Que a luz fraquinha ali, tá ligado? E ficava bem forte assim, ó. A luz de um lado só. Deu uma melhorada pra ficar melhor na edição pro Radical também. Tudo. Melhorei o microfone. Esse microfone aqui foi 3 mil reais. Caro pra caralho. Que é o mesmo do Gal, inclusive. Mas, mano, é muito foda quando você vai melhorando o seu setup, né? É esse que é o meu ponto aqui. Então, assim, a pergunta do cara ali é Ah, falta alguma coisa que tu quer melhorar, não sei o quê. Porra, o nível dele vai melhorar o quê, tá ligado? Ele vai falar, mas... Essa, essa, Herman Miller, né? Pô, essa, essa, eu acho que é Herman Miller, né? Alguma coisa da Miller. Pô, essa Herman Miller aqui é 15 mil reais, pô. Ele não deve ter comprado. Provavelmente deve ter ganhado. Putz, isso aqui já tá ficando um pouquinho ultrapassado. Porque a tecnologia é assim, né? Vai passando cada ano... Olha o Johnny! Vai pro terceiro mês, pô. ... coisas melhores pro setup. Tem algo aqui que você pensa em trocar, que tá falhando? Aproveita que o cabão tá aqui, né? O cabão tá aqui e já faz aqui, entendeu? Ficou um negocinho. Tem alguma coisa aí que tá dando ruim que você queira trocar? Cara, hoje, assim, graças a Deus, tudo de equipamento, né? Parte pontador, setup, isso é uma coisa que é desde o primeiro momento, do primeiro dinheirinho... O que que é isso aqui? ... fui fazendo com as lives e sempre fui priorizando... Uma olhada depois. ... onde você tratar... É, a câmera, eu tenho que comprar uma câmera, mano. Eu tenho que comprar uma câmera. Pô, a câmera é muito caro, né, mano? ... que faz acontecer todo o resto, né? Então, sempre... Tu me falou de 6K uma câmera, mano. ... qualizado, assim, né? Hoje, eu não sei, hoje é difícil falar, né? Mesmo podendo ganhar alguma coisa, eu falo assim, hoje eu tô muito satisfeito, eu fico de olho no que tá acontecendo, mas hoje, assim, não tem nada que eu penso muito, ah, nossa, o que que eu poderia ter? Porque a maioria das coisas que eu preciso, não tem nada sobrando muito e não tem nada faltando, sabe? Tem uma polêmica que surge entre alguns jogadores de FPS que são periféricos sem fio. Eu tô vendo que você utiliza o mouse sem fio daqui. O teclado, acho que é com fio, mas o mouse é sem fio. É só o mouse. Quando foi começar a entrar nesses periféricos sem fio, você também tinha um pouco daquele receio? Eu tenho, até hoje. Até hoje. Até hoje. Por exemplo, teclado, fone, eu não confio muito não, sabe? Então, o mouse, eu fui acostumando, tudo testei, no começo fiquei... Cara, depois que eu comprei as paradas sem fio, isso aqui pra mim tá me matando. Eu retomo todos os dias. Tem vezes que eu... Pô, vou buscar uma água. Eu penso duas vezes se eu vou levantar porque eu tenho que tirar isso aqui da orelha, botar em algum lugar pra não cair no chão e quebrar, e depois quando voltar botar na orelha de novo. Só fazer isso 20 vezes no dia, enfim. Mas, mano, eu uso hoje periféricos sem fio também, ó. Teclado sem fio, mouse sem fio também. Depois que eu descobri... É que eu não jogo no PC, então foda-se, né? Depois que eu descobri, não quero outra vida. Eu tô usando mouse com fio também, aí o pessoal falou, não, dá uma testada. Eu testei, gostei, mas as outras coisas, assim, eu não vejo muito a... É porque é meio que aquilo, né? Tem a parte não é só da resposta que hoje é muito precisa, mas, ah, esqueceu de carregar, aí vai acabar, acabou, puta, tem que ter uma rotinazinha de estar sempre vendo, né? É, então pra mim, como eu nunca sei quando isso pode acontecer e tem muita transmissão, o mouse, eu sei que se acabar a bateria do mouse ali, eu consigo plugar rapidinho e não vai acabar nada, né? Agora, de fone ou algumas outras coisas, eu ainda tenho um pouco de receio mais por isso, mas eu sei que hoje a tecnologia... Ela é incrível, é incrível de fato. É mais uma... Acho que é mais que eu tô ficando velho mesmo. É o pego que fica, não, é o pego que fica pra sair do fio, de fato, você precisa aceitar as coisas evoluíram e fazer esse upgrade. Cara, bacana, bacana demais, a gente vai fazer mais um tour por aqui, mostrar... Bora, tem a outra parte lá pra mostrar a tribuneira. Você falou que você tem um PCzão que você não larga, esse cara aqui que vai fazer tudo pra você, que é o seu principal, que é esse branco coisa linda aqui, né? Cara, você sabe tudo de hardware que tem aqui dentro ou você falou um ato do melhor aí que tiver? Então, na verdade, assim, né? Hoje eu tô até com a colinha, assim, eu sei... Caralho, o Gal Galax! Mas quem montou pra mim foi o Renan, que é um amigo que mora aqui, o S24. o S24, 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 e aí eu virei pra ele recentemente e falei, pô, Renan, eu queria montar um computador assim, 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 assim. Gal, o S24, nem sabia. Me passa a sugestão aí do que você acha que pode ser mais legal aí, porque ele é da tribo, acompanha a live, conhece bastante, então ele montou pra mim em relação a isso. E, cara, você sabe qual a placa de vídeo que tem aqui como modelo? Eu tenho a lista. Passa pra gente aí, vamos ver. Então, ó, processador é o 14900KF, 5K, da Intel. A placa-mãe é a Z790 Asus Formula. Top. Aí são duas memórias de 48GB. Caralho! Top. É, tem dois SSDs de 4TB. Meu! Acho que cabe o CS muito mais. É. A fonte é de mil watts, aí o gabinete é o H9 Flow, a placa de vídeo de RTX 4090, e aí tem a parte dos pullers, né, que é um H150i Elite. Cara. E aí os fanzinhos ali, mas é isso, usando a colinha aqui, mas é isso. Não, cara, setup sensacional. 40, 50K o Megalun. Cara, a PCS é um top, de fato, ele dá conta de tudo que você precisa fazer. É, por isso que eu falei assim, eu prefiro ter um só, né, e colocar tudo. Porque é isso, né, eu faço a stream e transmito muito. Então, se eu usar um setup com dois computadores, eu sinto que são duas chances de poder dar algum problema ali ao vivo, sabe? Verdade. Então, eu acabei priorizando mais ter esse controle, de ter uma estabilidade maior, de qualquer componente, né, você ter uma chance menor de dar problema e usar um computador só. Verdade. Tem também uma mesa de som aqui pra você controlar, acho que acredito que todos os sons de microfone, da live, manja de tudo isso daqui, você que configura. Ah, eu que configurei, eu que comprei, eu que configurei, tem um index também, esse aqui foi uma adição recente, né, porque tem o Liminho BT, que até tá passando ali na televisão, eles fazem as coberturas do campeonato, e aí eles usam um sistema, né, que é o Live, o que chega num servidor que tá ali atrás, e desse servidor ele vem pro computador, então hoje ele vem, eu consigo já ter o sinal deles ali, nesse equipamentozinho, que vai pro computador e vai pra Live, então tudo isso eu fui montando assim, olhando coisas na internet, aprendendo, então, e vendo o que funciona mais, porque eu sei que hoje tem muita coisa dos mais diversos tipos, só que eu sempre priorizo o que acaba sendo um pouco mais estável, sabe o que funciona pra mim, eu acho que stream é um pouco isso, né, tem um milhão de formas de você fazer, tem o microfone, a mesa, faz com dois computadores, faz isso, faz aquilo, mas eu acho que é o que cada um funciona e se sente confortável, né. Sim, perfeito. Gal, a gente falou do capacete do Senna, que na verdade não tem nem mais o que falar, o país inteiro conhece, tem também outro capacete muito icônico, muito legal, da onde veio a ideia de ser um capacete, como que veio isso? Cara, foi a parte, eu acho que da, né, desde o, da tribo da Red Bull, e aí os gauleses tinham a asinha, os capacetes ali, então achei muito legal que desde o, da primeira live, assim, da construção de, vou começar a criar conteúdo, mas além disso, a ideia era começar a criar uma comunidade. Sim, E aí tinha que fazer sentido a pessoa, sabe, sabe, Vitor, bem-vindo à live, mano. membro dessa comunidade, agora eu tô recebendo um capacete, então achei legal essa ideia do, da tribo da asinha, do capacete, então virou hoje uma marca. Top. Aqui do lado a gente tem uma bola de basquete, assim, a gente tá no Brasil, que é conhecido como o país do futebol, NBA. Tá complicado a situação, mas enfim, de onde veio o gosto para o basquete? Porque se a gente tá no país do futebol, tudo a ver com seleção brasileira e tal, e que a gente não é muito chegado, digamos assim, no basquete. De onde surgiu esse gosto para o basquete? Foi, na verdade, assim, antes de transmitir a NBA, tem comentado do NBA do que? Eu não tinha praticamente assistido uma partida de basquete inteira, então foi um super desafio de apresentar um sorte para a nossa comunidade, e aí, durante a transmissão, foram três temporadas que a gente transmitiu ali, os playoffs, tudo, então começou a ter uma paixão de entender mais sobre o jogo, de conhecer, a cultura, que é assim, meio que o nosso futebol aqui, que é uma coisa que todo mundo joga, lá nos Estados Unidos, o basquete também é algo que traz muita gente, traz muita oportunidade para a galera, e aí eu fui entendendo um pouco mais e aí alguns presentes e coisas do basquete eu acabei incorporando nessa linha do tempo, que hoje não dá, acho que mudou muito a história do que a gente produz quando a gente também começou a trazer elementos que são elementos mais do mainstream. Cara, eu estou vendo aqui algumas troféias, algumas medalhas, o que você considera especial que você pode destacar para a gente? Eu acho que eu separo aqui, é um espécie magado. Estamos chegando lá, é, 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 olha lá, 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 olha o ovo, olha o ovo. Ele sentiu, ele sentiu, tá ligado? Não, acho que naquele ano, acho que foi o Cazé que ganhou, mano, em 2022, acho que foi o Cazé que ganhou, não foi o Gal, mas esse aí é o troféu de finalista, eu acho que ele vai falar ali. Nós temos também, vamos chegar lá, chegaremos lá. Galeria de alguns prêmios, algumas coisas que eu recebi, né, de Gamer do Ano, Gamer do Ano, coisas, né, do, placa do YouTube, algumas coisas que vocês podem ver, né, que eu tenho muito essa, é, ligação emocional, assim, que eu gosto muito do Ayrton Senna e tudo mais, o bem, né, além das premiações, tem essa parte de alguns colecionais que são as cartinhas, né, então, as famosas cartinhas, essas cartinhas colecionáveis, então aqui é meio que as principais, algumas das principais que eu tenho, que são meus xodó, assim, né, tem alguma preferida? Ah, hoje, assim, tá muito isso falado aí do Vini Jr. Recentemente, essa cartinha aqui é muito legal, né, porque tem o Pelé, tem o Vini Jr., e essa cartinha é uma 1 de 1, então só existe essa no mundo. O que o Cazé gastou de dinheiro com essas cartinhas, você pode ver, ela é 1 de 1, aí tem o Pelé com o Neymar, né, duas dele, tem do Ronaldo Fenômeno, tem do Ronaldinho, tem, né, do Rival, do Kaká, do Falcão, tem do Messi, do Maradona, do Cristiano Ronaldo, então assim, é uma galeria que eu olho assim, eu falo, putz, é muito legal você poder colecionar, e ter essa proximidade, né, porque é algo que essas pessoas que são muito referência icônicas, elas foram lá e encostaram, assinaram, então, isso daí é muito legal. A gente tá gravando hoje dia, 14 de agosto, então ainda não teve resultado. Vini Jr., leva a bola de oricino? Eu espero que sim, viu, eu espero que sim, tá, quando eu peguei, eu falei assim, nossa, você provavelmente, não é outra coisa essa cartinha, já é uma mente, calma, é só poderosíssimo, Jota Gozada chegando. Estamos chegando, hein, Anzal. Esse próximo bola de ouro brasileiro, seria muito legal ter essa, né, essa dupla, essa ligação do... Pô, o dia que o Vinicius Jr. virar a bola de ouro, essa cartinha vai valer quanto? Ah, não tem nem o que dizer, né, vai triplicar de preço. Vou te colocar na fogueira aqui, pode? Pode, Messi ou Maradona? Maradona, pra mim, acho que Maradona, eu acho que essa geração, assim, do Pelé, Maradona, é uma coisa legal, assim, né, o Messi também, né, o Messi, Cristiano Ronaldo, as histórias são, eu acho que fez muito mais, né, parte dessa, dessa nova geração, né, os últimos anos, assim, muito por causa das lives, muito por causa do pré ali, que eu tava me dedicando a outras coisas, tava em outros momentos da vida, eu não tava acompanhando tanto futebol, né, então, pra mim, essa geração, eu acho que a gente tem esse dor, né, do Ronaldinho, do Ronaldo, do Rivaldo, do Kaká, de alguns outros jogadores ali, que foram, né, aquela geração ali, 2002, mas eu gosto muito dessa geração ali, de 70, a 80 e pouco ali, do Maradona também. eu sou de outra geração, né, então, assim, pra mim, de todos esses aqui, tem um que é icônico, tô vendo aqui, o Ronaldinho com a camisa do Barcelona, provavelmente 2006 ali, que assim, pra mim, esse cara transformou o meu gosto pro futebol, sabe, eu acho que, o que eu vi ele jogando, é dos que eu vi jogando, né, vamos aí câmera, para de tremer aí, mano, aqueles dois anos, fenomenais, foram sensacionais, e aí eu tentei, aqui acho que a ideia é meio que isso, assim, né, fazer uma galeria, dos jogadores, e das, né, das celebridades, assim, do esporte, do futebol, que eu, que eu admiro muito. Caralho, muito bonito, assim, Pô, ele não vai mostrar essa parte aí? Ó, e a Red Bull lá? Você vai construir mais pra gente, mas acredito que não existe mais gal sem tribo, tribo sem gal, né, e aqui você fez uma área dedicada, pra essa galera que te assiste, pra essa tribo, pra essa família, que você construiu, cara, conta um pouquinho de cada coisa que tem aqui também. Aqui é uma linha do tempo também, é uma mistura de muitas coisas, né, tem desde a, das medalhas, assim, dos eventos, né, que hoje, cada evento da SL, por exemplo, e alguns outros eventos do Major, eles fazem esses colecionáveis, tem da última EM Brasil, né, da assinatura do time que ganhou, que foi a Vitality, tem algumas partes de premiações também, né, do G3X, aquele capacete que eu falei do Senna, premiação do, de 2007, do Campeonato Mundial também, da DreamHack, né, quando a gente foi no Campeonato Mundial, esse é o último item que eu acabei de vir, né, de Riad, que tá tendo a, a, a Sports World Cup, né, então, essa é uma réplica do troféu que ainda nem, nem foi dado, né, no sentido de que o campeão de, o campeão mundial de clubes, ele ainda falta uma semana e meia, mais ou menos, pra ele ser revelado que quem vai conquistar mais as modalidades, então eles me deram uma réplica, e tem algumas coisas assim, tem outros capacetes do Senna, porque as pessoas falam, pô, mas por que, cara, tantos capacetes assim aí, cada réplica é meio que de um momento, de um ano, né, então tem esse aqui, acho que é de 91, aí tem de 86, então só tem dele no, quando era do Carte, né, quando começou ali, ele tem esse também que foi recente, que foi uma, né, uma medalha que eu ganhei, da Prefeitura de São Paulo, como um cidadão, né, um do, do ano ali, em relação a, Ei São Paulo, cadê meu prêmio cidadão? De ajudar mesmo, agora que, pô, vocês me draftaram. Vou fazer uma pergunta assim, curiosidade pessoal minha, você tem alguns, algumas réplicas dos capacetes do Senna, você já vestiu? Não, não, não tem necessidade de fazer essa piada, né, não tem porquê, não tem porquê, por que isso? Não precisa, maldito homem que acredita no homem, pô, tá vendo? Isso que é foda, pô, cara, que maldoso, cara, maldito homem que acredita no homem, não sei nem se caberia. Mas já tentou ou não? Não, não, não tentei. E eles vêm também, a empresa que faz, eles já mandam tudo, né, já vêm aí, tudo certinho, pra ser bem sincero, eu nem encostei, né, assim, encosto no vidro, mas é bem por isso. Bacana, bacana demais. Vocês estão muito acostumados a ver o Gal, com esse fundo aqui, mas eu tenho certeza que, por trás disso aqui, né, o que fica de frente pro Gal, vocês não estavam tão habituados a ver assim. Já deixem nos comentários o que vocês acharam do setup do Gal, primeiro que acabou na estrada, estreando com chave de ouro, gente, estreando com, sei lá, qualquer coisa de ouro aí, porque o Gal é um cara de ouro, né? Gal, muito obrigado por receber a gente aqui na sua casa, no seu cantinho aqui, acredito que isso aqui pra você, talvez, eu não vou perguntar isso, eu vou perguntar isso, é o seu local preferido da casa? É, com certeza, é o lugar que eu passo mais tempo da minha vida. Tá banido, tá banido. Bem-vindo ao sofá. Aqui é outro lugar da casa todos os dias, né? Bem-vindo ao sofá, Gal Leite. Eu tentei fazer algo que fosse, pra eu me sentir em casa mesmo. Obrigado por receber a gente aqui, deixa nos comentários o que vocês acharam desse setup maravilhoso, se vocês imaginavam que tinha tudo isso de estrutura pra fazer o Gal Leite, isso aí eu tô falando na parte da internet, funcionar, porque é algo gigantesco. Então, Gal, muito obrigado. Claro, cara, eu tô muito acostumado a pedir like pro pessoal aqui do canal, então o meu like, eles já não respeitam, já não deixam mais o meu like. Likeado! Compartilha também, deixa o like, se inscreve aí, se não é inscrito. Não sou o que eu tô pedindo. Gal Leite mandou, não sou o bicho, tem jeito. Tchau.